Vamos falar um pouquinho sobre as manifestações do sábado, as manifestações que foram realizadas em várias partes do Brasil, não com um número muito alto de manifestantes, mas isso também já de certa maneira era um pouco já esperado, conversamos na sexta-feira inclusive com a deputada Maria do Rosário falando a respeito disso, mas acho que o fato que chamou a atenção foi o ataque ao presidenciável Ciro Gomes. Vamos até assistir um trecho disso que eu queria um comentário seu a respeito desse assunto. Vamos assistir aí o que aconteceu no sábado. O lindíssimo de Bolsonaro é a única forma que a nação brasileira tem, é a única forma que a nação brasileira tem de se proteger contra um golpe de Estado. Bolsonaro é uma serpente, Bolsonaro é uma serpente venenosa que está se organizando para dar um golpe de Estado no Brasil. Música Bom, uma pessoa tentou atirar uma garrafa de bebida em Ciro Gomes. O carro que levava o político também foi atingido por vários pedaços de paus jogados por manifestantes. Algumas pessoas entraram em confronto com a polícia, que revidou com gás de pimenta para tentar conter parte da manifestação. O PDT, o partido de Ciro Gomes, acusa o PCO, o PT e a CUT pelo ocorrido, afirma que o candidato foi vítima de uma emboscada e reclamam de certa maneira também de não haver por parte do PT um repúdio oficial em relação a isso. Você se falou logo na sequência, Haddad, mas acho importante falar sobre isso. O que foi esse ataque a Ciro Gomes? Será que não é hora da oposição se unir? Como é que você vê esse racha que existe na oposição ao governo Bolsonaro? Olha, Fabílio, eu acho contornável. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas irem para a rua defender a democracia é muito bom e isso tem que ser louvado por todos os manifestantes que foram nesse sábado na Avenida Paulista. Eu me lembro que na campanha das diretas, acontecia vez ou outra uma vaia a um político. Isso, a vaia e o aplauso, é parte da democracia. Isso é uma coisa. Agora, agressão física não tem nada a ver com isso e a gente não pode aceitar. Eu sempre fui contra qualquer tipo de repúdio às agressões do Ciro Gomes. O Ciro Gomes vem agredindo verbalmente a mim, a presidenta Iglesias, o presidente Lula, há três anos. E você nunca ouviu da minha parte uma menção desabonadora à figura dele. Eu respondo em termos civilizados, restabelecendo a verdade, quando eu acho que ele faltou com a verdade, mas nunca revidei uma agressão verbal. E foram muitas. Infelizmente, também nunca recebi solidariedade de ninguém pelas agressões verbais que eu sofri, a não ser do Partido dos Trabalhadores e da militância progressista. Mas não recebi da parte da imprensa, da parte dos formadores de opinião, nunca recebi uma solidariedade sobre as inúmeras agressões verbais que recebi. Continuo dizendo, não devemos responder. Nem com vaia e muito menos da maneira como algumas pessoas que eu não sei identificar, eu não sei quem são essas pessoas, eu reputo que seja a minoria da minoria, porque o clima era absolutamente pacífico, e eu também não sei quem começou a confusão na saída do carro. Eu não quero, portanto, pré-julgar ninguém, mas o que eu acho é o seguinte, o Ciro parece que disse no Twitter que vai parar de agredir o PT e pedir uma trégua. Ele tweetou dizendo, olha, quero uma trégua até o final do ano. Eu espero que não seja até o final desse ano. Eu acho que essa trégua tem que ser uma, sei lá, uma paz definitiva. É muito chato você ver uma pessoa que estava com você até outro dia no governo, te agredir. Eu fui ministro com o Ciro Gomes. Eu fui ministro da Educação e fui ministro da Integração do mesmo governo. Nós quase compusemos uma chapa em 2018. Não é ingenuidade de sua parte imaginar que o Ciro vai deixar de criticá-los? Ele está falando em paz, pelo que eu entendi. Pode criticar quanto quiser, Josias. Pelo que eu estou entendendo é o seguinte, ele tem uma estratégia eleitoral que passa pelo pressuposto de que o Bolsonaro pode não estar no segundo turno e ele quer se credenciar para chegar no segundo turno contra o PT, contra o Lula. E, obviamente, ele tem que escalar na crítica ao PT, na crítica ao Lula. E é o que ele vem fazendo. Totalmente democrático fazer isso. Agora, outra coisa é você, por exemplo, usar o fato de que o presidente se utilizou de uma aeronave para fazer uma escala no Nordeste e querer vincular o nome do presidente Lula à Prevent Senior. Isso não é do jogo democrático. Isso é fake news. Porque quando você aluga uma aeronave para uma equipe, você aluga de um pool. Você não sabe quem é o dono. É um pool de aeronaves que são alocadas. É como se você pegasse um Uber e alguém visse Ah, mas esse Uber é alocado pela Localiza, que é bolsonarista. Bom, o que tem a ver uma coisa com a outra? Agora, esse tipo de prática, de querer associar, como foi o caso da véspera do ato. Na véspera do ato, o Ciro solta uma fake news associando o Lula à Prevent Senior. Eu me pergunto, para que fazer isso? Para que provocar? Você não consegue controlar 50 mil pessoas. Então, a gente precisa baixar a temperatura, restabelecer um nível de civilidade no diálogo. Repito, eu já fui agredido dezenas de vezes pelo Ciro. Eu nunca retruquei e nunca vou retrucar. Porque não ajuda o Brasil. Não colabora. Isso só favorece quem usa de violência para fazer política. E isso já tem dono. É o Bolsonaro. Agora, o Haddad, em relação... Ele não precisa de concorrente nisso. Mas, Haddad, não seria o caso, por exemplo, de oficialmente o Lula, ou um nome forte do PT, como o seu mesmo, falar nas redes mesmo, de uma maneira oficial, o repúdio à violência? Claro, eu declarei isso no ato. Eu estava saindo da manifestação. Os repórteres me abordaram. Eu não tinha, obviamente, visto, porque a gente sai pelo mesmo lugar para pegar... Os carros não chegam, né? Os carros que não chegam até o carro de som. Então, você tem que andar ali 150 metros para chegar no carro. O incidente aconteceu ali. Eu não vi o incidente. Eu passei lá alguns minutos depois. Os repórteres me abordaram e disseram, olha, teve aqui uma confusão, teve troca de soco. E eu, evidentemente, repudiei. Obviamente que, como eu não vi, eu não estou acusando ninguém. Eu não sei quem começou. Quem começou. Mas não importa quem começou. Você não pode responder à provocação, em hipótese nenhuma, ainda mais num ato como esse. Não se responde a esse tipo de provocação. Para isso que tem... Se você se sentiu agredido, tem policiamento, chama a polícia. Leva a pessoa para a delegacia, faz um BO. É assim que se faz numa sociedade democrática. E uma análise. Você não revida. E uma análise. Obrigada.